É frio que não acaba mais e ele veio com força. A Serra Catarinense registrou temperaturas negativas. A equipe da RIC TV Record está por lá. A gente vai ao vivo até São Joaquim conversar com Oswaldo Sagaz para saber se já tem muita gente subindo a serra para sentir o friozinho. Oswaldo, boa tarde. Oi Bruna, boa tarde para você e a todos. A cidade aqui em São Joaquim já está lotada, Bruna. Nem tem mais vagas em pousadas e hotéis aqui da cidade. Lotação máxima por causa dessa expectativa que a gente viu agora na previsão do tempo com a Amanda Santos. Agora, nesse momento, aqui no centro de São Joaquim, 1 grau. Mas o frio foi mais intenso durante a madrugada e início da manhã. A gente tem, inclusive, imagens que mostram o amanhecer gelado aqui na Serra Catarinense. Só para a gente ter uma noção, em Urupema, menos 4 graus nesta manhã. São Joaquim, 3 graus negativos. Bom Jardim da Serra, menos 2 graus. Urubici também com 2 graus negativos. Essas imagens ilustram bem, né? Todo esse frio, o amanhecer gelado que está fazendo nesta sexta-feira aqui na Serra Catarinense. Então, como tem essa expectativa de neve, possibilidade até amanhã deste sábado, muita gente já curtindo, passeando aqui no centro de São Joaquim. A gente vê muitas famílias aqui, pessoal tirando foto. Afinal, não é sempre que dá esse frio intenso. E, com certeza, quem vem para cá curtir esse frio é porque não tem temperaturas assim tão negativas nas suas cidades, nos seus estados. Por aqui, gente de todo canto do Brasil aproveitando essas temperaturas mais geladas, esse frio intenso da nossa Serra Catarinense. Bruno, eu volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Oswaldo, pelas informações e essas imagens, né? Que fazem a gente tremer de frio, mesmo não estando lá, mas imaginando qual deve ser a sensação.